Isaías, capítulo 51 O Senhor Deus diz Escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éter Ali haverá alegria e felicidade Haverá música e cânticos de louvor a mim Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer Vou dar as minhas leis às nações e os meus mandamentos serão uma luz para os povos Virei logo salvá-los Está chegando o dia da minha vitória E eu governarei todos os povos Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las Olhem para o céu, lá em cima Olhem para a terra, aqui embaixo O céu desaparecerá como fumaça A terra ficará gasta como uma roupa velha E os seus moradores morrerão como se fossem moscas Mas a minha vitória será total O meu poder durará para sempre Escutem, vocês que sabem o que é direito Que tem a minha lei no seu coração Não fiquem com medo quando forem ofendidos Não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês Pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pelas traças Mas a minha vitória será total O meu poder durará para sempre Acorda, ó Senhor, acorda Salva-nos com teu grande poder Como fizeste antigamente No tempo dos nossos antepassados Tu cortaste Raab em pedaços Tu mataste aquele monstro do mar Tu fizeste o mar secar Secaste as águas profundas No meio do mar Abriste um caminho Para que por ele passasse o povo que salvaste Aqueles a quem o Senhor salvar Voltarão para casa Voltarão cantando para Jerusalém E ali viverão felizes para sempre A alegria e a felicidade os acompanharão E não haverá mais tristeza nem choro O Senhor diz ao seu povo Eu, eu mesmo, lhes dou forças Então, por que vocês têm medo de pessoas? De seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que esquecem o Senhor, o seu Criador Aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo de inimigos cruéis Que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade Eles não morrerão nem passarão Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso Eu dei a vocês os meus ensinamentos E com a minha mão eu os protejo Eu, que estendi o céu e firmei a terra Digo aos moradores de Jerusalém Vocês são o meu povo Acorde, Jerusalém Acorde e levante-se O Senhor fez com que você bebesse o vinho da sua ira Você bebeu tudo e ficou bêbada De todos os seus filhos De todos aqueles que você criou Não houve um só Que pegasse você pela mão E que ajudasse a andar Você sofreu duas desgraças A sua terra foi arrasada pelos inimigos E a guerra e a fome Mataram os seus moradores Quem tem pena de você? Quem procura consolá-la? Os seus moradores desmaiam de fome E estão caídos nas esquinas das ruas São como carneiros Selvagens Presos nas redes dos caçadores Eles caíram por causa da ira do Senhor Por causa do castigo do seu Deus Pobre Jerusalém Você está bêbada Mas não por ter bebido vinho Agora escute o que diz o seu Senhor E Deus Aquele que vai defender a causa do seu povo O Senhor diz Agora estou tirando das suas mãos O copo cheio da minha ira O copo que fez você ficar bêbada Você nunca mais beberá dele Darei esse copo aos seus inimigos Aos que lhe disseram Deite-se no chão Que vamos pisar em cima de você Você se deitou E eles a pisaram Como se você fosse o pó da rua Aos que lhe disseram